Proxa, tá lá a terra guardando de teco Ah, não é possível, que susto da minha avó, CT Fala galera, sorteio rolando pra vocês de uma faca Ursus em parceria com a Blake Store, Rick e Toxic Entre no primeiro link da descrição e siga os passos do Glim Boa sorte BlakeStore.com é a patrocinadora oficial do canal E você, tá querendo comprar suas skins, montar seu inventário Ou até mesmo vender suas skins com confiança Você encontra tudo na Blake Store com os melhores preços do mercado E uma novidade, utilizando o cupom ALLEARTS ou ALLEARTS1 Você ganhará descontos em todas as suas compras Isso mesmo, entre no primeiro link da descrição e aproveite Tô com calor de a mão Tô com calor de a mão Nossa, mano, deixa eu dar uma olhada Tô criado Tô olhando, só nip É os dois, é os dois Matei o ALP Cuidado com o tapete, cuidado com o tapete Ué? Eu ganhei esse round, rapaziada Montava CT, velho Montei pra trás Viu janela, né? Uhum Desculpa informável Que pecado sim O pixel, o pixel do tiro honesto Foi eu? Fez o próximo aqui, olha guys Entrou o pingue Mais dois Mais um K Segura, rapito lá, não morra, rapito lá Tem a bicicleta escuro, foda-se Vesse, vesse Eu vou fazer graça Fiz graça Caralho, rapito, caçando Ai, mas sempre fez graça Nossa, eu fiz muita graça, viu, mano? Se eu não joguei nenhuma Porque é daquilo pro M, é bem forte Caralho Nossa, ali estrei É claro Fodiu você, hein? Um varanda e dois fundos Tem game, tem game, tem game Ah, fundo, dois fundos e um varanda 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 tá meado Pega o varanda Na moral, tiraram o vini da área 51, véi Ai, adoro 10 de vida no 5, véi Pode ter que me desliga? 10 de vida 5, 1 10 de vida 1 É esse aí, de SG Tomou 4 tiro Tá, 5, 5 Mais um 10 de vida Nossa Nossa, louca Aí você É, mano Boa, boa, boa Boa caguinha Já percebeu eu perder o colete Filho da puta Meu banco de tutu Que minhas botas machucam Que asse Veio um Tem que haver nada Espais, tem que haver nada Dois, dois, dois Um já foi, um já foi É, é, é É, é, é É, é, é É, pulou a cabecinha, pulou a cabecinha Ai, caralho Caralho, rapaz Caralho, rapaz Caralho O bebê chegou com os Z3 velho Caralho, velho Quanto tempo eu tenho Hard É, 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 eu tenho Tem que vermelho 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 você vai sentar na cabeça é o tal do bcmi É, o tal do gato. Caralho. Tá feia. Ah, tá ligado. Tá ligado. Tureozinho com o pescamei aqui. Tendi o planado. Tá puxando o pé. Beleza. Luzão. Que é isso? Calma, calma. Varanda e fundo é meu agora. Nossa, aí perdeu o AWP. Relaxa. Varanda não passa não, vai ser. Tá bom. Agora pode passar. Os dois de fundo. Oh! Que porra é essa? Não é meu aqui? Mais um B? Tô chegando. Morreu. Caralho. Pode passar do varanda? Pode. Pode. Puxando o B. Puxando o B. Dois. Os dois, os dois. Passou. Caralho. Tem arma por aí? Tem, tem. Na porta. Caralho. Amassei tudo. Tá nipando. Tomou mel. Tomou mel. Tomou mel. Unipando, Fetch. Tava unipando. Tava base já. Caralho. É gado. Puxando. Foto. O que eu ia matar ele? Ele... Puxando. Toma troche. Hahaha. Que zoe. Penti. A gente tá bem forte Como? Nossa Aí tomou Tá bom Bem forte Vou enfocar Tapete abraçado Desculpa Garnete Não ta nem pirra Ah não Eu abcei meio aqui Não abc não tem um rato Mano, faz de rouxar Tô girando aí Boa BC Tapete tapete Abaçou Eu vou matar ele aqui, vou fazer aqui, ele vai morrer. Olha os dois. O ultimo tava bem tosse. Olha o ultimo jogando CS. O que é isso? O que é isso? Olha o rapa. Olha o rapa. Cagalhão. Colesterol. Gigante. Jarrão. Almôndega. Linha do Equador. Corpo Celeste. Gordinas. Sumo. Godzilla. Vem comigo, vem comigo. Eu não sei fazer não. Vamos atirar. Pego pra caralho. Um fundo, um fundo. Fora, fora, fora. Fora esse merda. Correu. Mais um fundo. Sim, sim. Morreu. Liga, liga. 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 É, veio da Imperial, do anúncio deles, mano. Tá da hora. Salve VSM, manda um salve ai pra mim. Tamo junto. Salve, salve. Se mandar salve é porque dá o cu todos os dias. Kkkkkk e se der risada da duas vezes. Tchau. Tchau. Tchau.